Embora a fiscalização tenha sido insuficiente, existem práticas desonestas que se perpetuam por ausência de critério dos consumidores. Por exemplo, muitos produtos são comercializados normalmente depois da data do vencimento ou no limite para o consumo em questão de horas. Poucos dão importância ao critério de sempre checar a data de vencimento. Evidente que não se pode afirmar que, de modo geral, os comerciantes oferecem os itens sabendo disso. Pode ser um erro normal de estoque acumulado, mas existe, inclusive, entre os grandes do setor de alimentos, inescrupulosos que compram e vendem mais em conta sabendo dessa situação. O crime parece que compensa, porque muitos já foram multados em diferentes ocasiões. Olho no olho, fique esperto, confira na hora de comprar e, principalmente, lembre-se do surrado ditado que vale em todos os momentos. Quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Tá barato que nem acredita? Desconfie. Simples assim. Transcrição e Legendas Pedro Negri